A gente tem uma questão, né, de a gente entende como perca de tempo, investir tempo no sexo, só que, mas outro motivo de disfunções sexuais, quando a gente não investe tempo no sexo, a gente gera disfunções sexuais, porque o corpo da mulher não foi aquecido o suficiente, ela não consegue alcançar o orgasmo, ela sente dor, porque não teve tempo pra isso, tá? Ao mesmo tempo que o homem também acaba gerando essas disfunções, porque não investe um tempo, acaba ensinando pro corpo a ejacular mais rápido, entra no piloto automático dessa ejaculação que é mais rápida, não gera energia no corpo suficiente pra ter um orgasmo de qualidade, e daí vai gerando várias disfunções também no homem. Então, ter uma sexualidade que eu falo que é fast food, né, com esse sexo muito rápido, ele não é uma coisa muito benéfica a longo prazo, ele é meio disfuncional, tá? Ele gera disfunções, literalmente gera disfunções sexuais. O ideal é que você pare pra investir tempo mesmo no sexo, tenha uma boa qualidade de sexo, e o grande diferencial do sexo tântrico pro sexo tradicional é que o sexo tântrico, ele tem um grande repertório de preliminares antes de se pensar sequer na penetração. E o sexo tradicional, ele é muito focado, ele é um sexo palocêntrico focado na penetração, né? Então, dentro do tântrico, a gente tem muitas coisas pra fazer durante esse tempo. O que é o sexo tradicional?